E aí, Adriante! Algum problema, Agente Walker? Sarah, ainda bem que você está aqui. Eu não posso ir embora. Eu não quero ir embora. O Agente Casey está rastreando a Agente do Fulcro e deve prendê-la logo. Podemos deixar a transferência do Chuck para mais tarde. Se houvesse mudança na operação, eu teria sido contactado. Eu tenho minhas ordens. Não tem que ser assim. É uma questão de julgamento. Podemos segurar o Chuck aqui até termos certeza. O disfarce foi descoberto. Ele já era. Não, eu assumo toda a responsabilidade. Chuck é meu assunto. Ele é meu, cara. Só nos dê mais um tempo, por favor. Eu agradeceria muito. Libera aí, moço. Por favor, não faz isso. Tudo bem. Vocês têm um minuto. Um minuto. Sarah, eu não estou pronto para desaparecer. É, eu estou sabendo. Eu preciso que você fale com a Ellie e com o Morgan e os meus amigos. E que você conte para eles. Ah, eu não sei. Deixa eu ver. Se eu tiver que passar por morto, diga alguma coisa que faça eles ficarem bem. Que faça eles se sentirem bem. Diga a eles o quanto eu os amo. Você pode fazer isso, né? É claro que pode. Você é a Sarah, né? Ah, e tem um lado bom nisso tudo, sabe? Se a gente não trabalhar mais junto, significa que a gente pode namorar. Você me visita na minha cela, leva umas frutinhas e me conta quem é o presidente. Aí a gente... Pode ver como é de verdade. Está na hora. Adeus, Sarah. Chuck. Eu vou te salvar.